E aí, mano, de boa noite, Silken trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, galera, eu estou trazendo pra vocês um vídeo bem bacana mesmo, que muita gente vem me perguntando. Silken, o Heavy Truck Driving Simulator atualizou o que veio falar pra nós, faz um vídeo falando disso, e galera, eu estou aqui no vídeo de hoje pra falar sobre isso, então espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, e ativem o sininho de notificações que isso me ajuda muito, como vocês estão vendo aí, gravando vídeo quase todo dia pra vocês aí, mano, dois vídeos por dia, pelo menos eu estou lançando pra vocês, e essa vai ser a meta que vai continuar, mano, dois vídeos por dia, todo dia, até a gente chegar a 20k de inscritos esse ano ainda no YouTube, então compartilha esse vídeo pros seus amigos aí, não precisa nem compartilhar o vídeo, compartilha o canal pros seus amigos que eles podem estar gostando, deixem dica de conteúdo, a série de GTA 5 eu estou analisando como que está o feedback de vocês naquele primeiro vídeo que eu postei pra mim, tá trazendo mais vídeos dessa série, porque querendo ou não, são vídeos que já demandam mais trabalho, né, porque tipo assim, esses vídeos de Android assim são vídeos de 2, 3 minutos, agora vídeo de GTA é 12, 13 minutos, 10 minutos, demorou? Então eu estou analisando o feedback de vocês, vendo se compensa trazer mais vídeos daquele modelo pra vocês, demorou? Mas se eu continuar trazendo, galera, vai ser muito top mesmo, então se você não viu o vídeo de GTA ainda, ó, clica aqui em cima que está aparecendo pra vocês no canto direito aí da tela, vai estar aparecendo pra vocês aí, cliquem lá, assistam o vídeo, deixem o like de vocês, falam se vocês querem mais, que isso me ajuda muito, demorou? Então vamos lá pra atualização do Heavy Truck Driving Simulator, muita gente veio perguntando pra mim lá na página do canal, o que aconteceu, o que atualizou e tal, se veio alguma coisa nova, e galera, infelizmente não, a única coisa que eles dizem ali na parte de atualizações do Heavy Truck é que eles atualizaram o Crash on Stars, ou seja, o erro inicial do jogo, traduzindo na palavra, ao pé da letra, corrigida a falha no início, ou seja, deu certo que quando você estava abrindo o jogo, ou alguma coisa assim, estava dando alguma falha, ou alguma falha no começo da viagem, não sei, e eles corrigiram esse tipo de bug, demorou, galera? Então tipo, não é nada grandioso, nem nenhuma atualização grandiosa pelo tempo que faz que ele não atualiza, não, é só uma atualização de correção de bug inicial do jogo, demorou, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda muito, demorou? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!